Fala galerinha da Team Comics, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho uma coisa muito importante para compartilhar com vocês No último dia 17, estreou aí nos cinemas do mundo inteiro A nova animação da DreamWorks e da Universal Pictures Que é Os Caras Malvados, The Bad Guys E nós tivemos o privilégio de entrevistar o Alenco de dublagem Mas antes de chegar lá, eu vou dar um resuminho bem básico Sobre do que se trata essa animação para vocês Os Caras Malvados, a nova animação da DreamWorks e da Universal Traz aí um quinteto dos mais perversos bandidos da sociedade Eles estão preparando o maior golpe de suas vidas Que é se tornarem boas pessoas para completarem um roubo Só que nesse meio tempo, o Sr. Lobo, que é o líder da gangue Ele percebe que não quer mais ser um vilão Ele quer ser um cara legal E a partir daí eles tem o desenrolar de uma grande aventura O elenco de dublagem é composto por Romulo Estrela, que é o Sr. Lobo Agatha Moreira, que é a Diana Rapuzina Sérgio Guizé, que é o Sr. Cobra Babu Santana, que é o Sr. Tubarão Luiz Lobianco, que é o Sr. Piranha E a Nive Stefan, que é a Sra. Tarantula Fique agora com a nossa entrevista com um ótimo elenco de dublagem de Os Caras Malvados Primeiro para o Romulo Eu estava dando uma olhada na sua carreira aqui, Romulo Você já foi protagonista de novela E agora você está atuando, creio que seja aquela primeira vez dublando uma animação E é um personagem importante Então você ficou nervoso para dublar especificamente esse personagem? E pelo fato de você já ter sido protagonista de novela em outras produções Você ficou mais tranquilo para dublar esse personagem que tem um peso muito mais importante na trama? Cara, na verdade assim, os trabalhos são muito diferentes Você tem a animação, a dublagem de uma animação E você tem uma novela para fazer, você tem um filme para fazer Uma peça de teatro para fazer São trabalhos completamente diferentes E que independente do lugar que você está O trabalho em si é muito, exige uma coisa muito diferente de você No filme foi a minha primeira dublagem Eu fiquei super nervoso Foi um teste No teste foi super tranquilo Mas depois, no primeiro dia Que a coisa começou a acontecer Eu já vi que um buraco era bem mais embaixo E que eu ia ter que ajustar ali algumas coisas Mas como experiência de trabalho Foi maravilhoso Eu sempre quis fazer uma dublagem Esse filme é especial um pouco Porque eu também faço ele pensando muito no meu filho Fiz muito pensando no meu filho Então esse personagem é legal E pelo tema que ele traz também Tudo que aborda o filme Essa possibilidade da gente poder mudar E sem julgamentos E entender que a gente também é mais de uma coisa Na vida Mas são trabalhos diferentes E sim, fiquei nervoso E precisei ajustar muita coisa para ir até o fim tranquilo A maioria do pessoal é de Verdades Secretas E eu quero saber de vocês dois Se isso auxiliou vocês terem um entrosamento maior Então se isso realmente foi significativo para vocês Ficarem meio nervosos para atuar Ajuda no entrosamento de vocês na hora de dublar e tal Então, a gente estava falando aqui Eu tive muita dificuldade na questão de não ter Meu parceiro de cena comigo Não ter essa troca direta A gente fez separadamente A gente não se encontrou Mas com certeza Está vindo de um trabalho De uma certa forma Por mais que tenha sido uma dificuldade Também ajudou Porque você consegue imaginar O seu parceiro ali Como que seria ele fazendo aquela troca com você Tendo aquele diálogo com você Acho que isso foi super importante De a gente já ter feito vários trabalhos juntos A gente já se conhecer A gente já ter essa intimidade E esse jogo cênico Isso ajudou bastante Porque você ter que interpretar ali Quer dizer, da vida uma personagem Apenas com a sua voz E ter que construir essa personagem E ainda fazer jogo de cena Só com a deixa Sem a outra pessoa ali Foi um desafio E imagino o quão difícil deve ser isso Talvez até psicologicamente Porque para você atuar é muito mais fácil Você contrassenar com alguém Essa troca Sentir emoções e tal E é muito legal saber disso E você só tem o áudio original, né? Eu quero saber se vocês pretendem ainda Fazer mais algum tipo de trabalho Relacionado à dublagem Porque eu já vi o filme Para mim ficou bem legal Bem satisfatório Porque a gente sabe A gente tem um público um pouco chato Que às vezes eles julgam sem saber Ah, vão trabalhar com dublagem ainda Pode ser que não fique legal E pô, ficou legal para caramba Eu quero saber se para vocês Vai motivar para continuar Nesse tipo de ação Ai, que bom, que bom Acho que a gente ficou muito feliz Com convite Era um sonho nosso Tanto meu quanto do Rômulo Um dia poder dublar uma animação Mas eu não sei Eu sei que o nosso lance O que a gente gosta mais É outra coisa Mas o convite foi maravilhoso E sempre que me convidarem Eu estarei super disponível Porque eu amei fazer É muito legal É muito legal Dublar é muito legal É um trabalho completamente diferente Do que a gente faz normalmente No set de gravação De filmagem Mas é muito legal E a gente com certeza A gente com certeza vai querer Dar continuidade para isso A sua motivação principal Para fazer essa dublagem Você falou que tem muito Seu filho E você, Agatha Qual foi a sua principal motivação Para fazer essa dublagem? Por conta própria Eu já sou muito fã de animação Eu quero ver mais do que as crianças Eu sou mais criança do que as crianças Então acho que foi um pouco isso Essa minha paixão por animação E também poder estar fazendo um trabalho Onde, porque eu tenho muitas crianças Na minha família Eu tenho muitos sobrinhos Tenho uma penca de sobrinhos Então fazer uma coisa que Que eles possam assistir E que vai ser divertido para eles De uma certa forma Vai ser interessante, né? Para uma criança Mais do que uma novela Acho que uma animação Traz esse interesse maior das crianças Isso, Agatha, Romulo Obrigado de verdade Um beijo e parabéns Pelo trabalho de vocês, viu? Obrigada, muito obrigada Um beijo Sou Bianco, Nive Prazer Meu nome é Cainan Eu sou de um site Que se chama Team Comics A gente, inclusive A gente fala muito Sobre cultura pop Geek, nerd e gamer Então, porra Para mim, você está falando com a Nive Para mim, está sendo Eu estou bem nervoso Obrigada Que isso Porra Lou Bianco, porra Cansei de ver o senhor No Porto dos Fontes, mano Sensacional Obrigado Obrigado Um prazer Primeiro para a Nive Nive, você sempre foi a mulher Que quebrou barreiras, né? Você sempre foi a mulher Que sempre foi muito subestimada Por falar de gamer Se mulher e tal Enfim A gente sabe que tem um público Muito reação no meio gamer Na cultura pop Nerd e tal Enfim Você aceitou esse desafio Porque é um desafio Eu quero saber qual é a sua Qual foi a sua maior motivação Para aceitar dublar Porque foi quebrar mais uma barreira Era coisa que faltava Na sua carreira Enfim Eu acho que eu sempre fui uma pessoa Que não foge Não foge a luta Né? Eu sempre Desafio novo Sempre foi um grande motivador Na minha vida Na minha carreira Eu sempre fui uma pessoa Que não Não me conformava Em Assim Não me estagnar Em nada Na minha vida Né? Eu Quando eu comecei a trabalhar No universo de games Apresentar Na época Eu não tinha muita experiência Inclusive em apresentação Eu não tinha Essa experiência E com o tempo Eu fui me profissionalizando O máximo que eu pude Né? Então Comecei a fazer curso de locução De atuação De jornalismo De games Assim Melhorar o que eu pudesse melhorar Na minha área Então Ir em inglês E espanhol Para poder quebrar paradigma Ir para fora do Brasil E fazer todas as coisas Que eu fiz Fora do Brasil também Então Não foi diferente Quando eu recebi o convite Para dublar Então eu recebi o convite Para dublar A primeira coisa que eu fiz Foi falar Eu vou fazer aula Aqui No pouco tempo que eu tenho Vou tentar me especializar Um pouco nisso Né? Claro que a gente sabe Que não é o tipo de coisa Que você aprende tão rápido Você aprende muito na vivência Claro Mas como uma pessoa assim CDF Que eu sempre fui E eu acho que também Esse fato de Como ser O fato de eu ser Uma mulher Num universo Majoritariamente masculino De games Que as pessoas olhavam Para mim e falavam Ah, olha o visual dela É impossível que ela Joga videogame Então eu sempre fui Aquela pessoa Que no final das contas As pessoas me desafiavam Né? Porque quando falava Para mim Tipo Ah, ela não deve ser Boa no que ela faz Aí que eu ia ser Muito melhor Muito melhor do que todo mundo Entendeu? É isso Então eu acho que assim Sempre foi esse O meu propulsor De vida De história De carreira Então eu acho que Fugiu uma luta nova Uma coisa diferente Ainda mais Um universo de dublagem Que eu sou apaixonada Eu sempre quis fazer isso Na minha vida E já começar direto Com essa responsabilidade De dublar Uma personagem Num filme Da Dreamworks Universal É assim Uma oportunidade Incrível de vida Claro que ela vem Com todo o meu histórico De mais de nove anos De carreira Trabalhando Mas Foi Foi a primeira experiência Então eu vim Com toda a humildade De tipo Não sei fazer isso Vou aprender o máximo Que eu puder Para entregar O trabalho mais incrível Que eu puder Puder fazer E acho que Mais ou menos isso Lobianco Eu creio que todo mundo Ia ficar nervoso Porque pra você Pelo fato de você ser ator E comediante Pra você ia ser mais fácil Te deixar mais tranquilo Tirar esse peso Um pouco das costas Porque querendo ou não Como a anime falou Beleza A gente nunca trabalhou A gente não sabe Sobre isso A gente vai estudar um pouquinho E vai Falei isso Eu olhei assim O Lobianco Falei Será que ele ficou mais tranquilo Por já ser comediante Por fazer meio parte Desse mundo Não 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 tem vida fácil não É outro Não tem É outro universo O processo é muito diferente São estúdios grandes Que trazem muita gente Tem um público enorme Tem um repertório imenso Que a gente tem que honrar Eu acho que tem Essa responsabilidade também E sobretudo É igual modelo Que o pessoal fala Encolhe a barriga Vira pra cá E agora relaxa A gente tem que entrar Relaxado no estúdio E a gente tem que se divertir Então encontrar Essa medida Não é fácil Pra ninguém Mas ao mesmo tempo É muito prazeroso E eu acho que a gente Sai diferente Dessa experiência Eu acho que a gente A gente aprende Muito Quando a gente trabalha Fora da caixa Trabalha fora Do que é o nosso A nossa zona Ali de conforto Com os nossos amigos Do que o público Já espera da gente Ir pra um outro território É o máximo De verdade Isso que você falou É muito importante Sair da zona de conforto Acho que tal Qual a Nive falou O desafio motiva a gente Eu queria saber da Nive Se ela já tem A exata noção Do que ela representa Pro público feminino E se o trabalho dela Nesse filme Ela acha que pode motivar Mais mulheres A ingressarem Nesse mercado da dublagem Eu não conheço Tanto do universo De dublagem Pra saber se tem Mais mulheres Se tem mais homens Definitivamente Não tô no meu Muito no meu local De fala aqui Pra falar sobre isso Mas eu acho que O que eu puder Incentivar As mulheres se jogarem Acreditar nelas mesmas E a gente A gente teve O dia da mulher Faz pouco tempo E é um dia Da gente realmente Pensar o quanto Em muitos momentos Da nossa vida As pessoas descredibilizaram A gente Desacreditaram da gente Eu tive muitos momentos Da minha vida Hoje eu tenho 30 anos Mas quando eu penso Na Nive de 18 anos E quanta gente Falou pra mim Que eu não poderia Que eu não ia conseguir Que eu deveria fazer diferente Que eu deveria me preocupar Com o que as pessoas Iam pensar de mim Pelo jeito que eu me vestia Pelo jeito que Sei lá Que eu me portava Que eu tinha que ser Mais feminina Ou qualquer coisa assim Que eu tinha que gostar De coisas mais femininas Do que eu gostava Então quando eu paro Pra pensar Eu queria ter dito Pra Nive De 18 anos Que já era uma mulher Mas ainda não era Ainda era uma menina Que tudo ia ficar bem Então hoje Eu faço desse O parte do meu papel Dentro de uma comunidade Que ainda tem De games Que ainda tem poucas mulheres Mas que aos poucos A gente tá mudando isso Então eu faço desse Parte do meu papel De dizer pra elas Que quando disserem pra elas Que o lugar delas Não é ali Que elas saibam Que o lugar delas É onde elas escolherem Desejarem Se sentirem felizes E confortáveis Obrigado, gente Cainan, prazer Tchau, tchau Boa tarde Muito prazer Meu nome é Cainan Sou do site Team Fomet A gente tá em várias Redes sociais No Instagram principalmente Minha primeira experiência Eu tô muito nervoso aqui Então talvez Eu faço Nossa primeira experiência Nossa Bom, primeiro de tudo Cara Eu tô acostumado De ver vocês na TV Pra mim Era inalcançável Ver vocês Eu tô vendo vocês agora Eu tô muito honrado De verdade Babu Primeira coisa Você já fez filme Já fez novela O que faltava Na sua carreira Já fez até reality show O que faltava Na sua carreira Era dublar? Com certeza Teatro também Na verdade Eu comecei no teatro Grande nós do amor É, eu comecei a dar Desde os 12 anos Eu faço teatro Então foram várias conquistas Acontecendo ao longo Da minha carreira A última surpresa Foi reality Eu me sentia meio cobra Eu me sentia meio rancinza Eu me sentia Cara, eu era o mais velho Da edição Acho que até brinco Eu era o coroa Mais novo do BBB Mas enfim É Realmente dublagem É o que me faltava Não só no currículo Como A gente tava falando Que é um sonho de criança Era a nossa brincadeira Dublar As animações Os comerciais Eu lembro que na nossa casa Era uma brincadeira Tinha um comercial Que todo mundo sabia o jingle Ou sabia as falas A gente abaixava o volume Pra poder fazer No lugar da pessoa Então realmente É o que faltava E veio me presentear De uma forma muito agradável Já que o tubarão Ele é o mestre do disfarce E ele também tem que disfarçar a voz Então num personagem só Eu tive um combo aí inteiro Muito legal, muito legal Sérgio Cara, qual foi o maior desafio Que você teve Pra dublar? Porque eu creio Que é muito diferente Você atuar Contracenar com alguém E dublar Qual foi o maior desafio Que você teve? Eu acho que foi isso De não contracenar Geralmente a gente faz Meus personagens Eu crio a partir do outro E ali teve uma liberdade Que foi muito bacana Foi muito legal Poder exagerar E saber que Tava defendido por um personagem Que é uma animação Mas eu acho que Eu também do teatro Aprendi que Pra acontecer a mágica Você tem que trocar Trocar com o outro Então eu levei isso pra televisão Pro cinema também De criar o personagem A partir do outro Mas foi uma Uma experiência nova Aprendi muito Aprendi a fazer desse jeito também Espero Que tem o dois O três Espero também Mas no fundo Eu espero poder Contracenar com vocês Um dia pelo menos É muito bom Cara É porque Como a gente vai acabar Fazendo sozinho Então a gente faz Nossas partes Eu que vi o filme inteiro Agora Cara falei Nossa Por que que a gente Não colocaram a gente junto Porque senão a gente ia dar muito trabalho A gente já se conhece Pode ser A Agatha O Romulo Ia ser um problema Controlar a gente ali Até de a gente rir Até de se concentrar Sabe Tem cenas Do Tubarão e do Cobra Que com certeza A gente ia se rolar De rir A gente ia dar um trabalho Para a galera Ia dar um trabalho Sim Separou a turminha Do fundão Bom saber Esse entrosamento De vocês Nessa vontade Que vocês se sentiram Totalmente Abertos Dispostos A trabalhar E tal Até facilita No que eu ia perguntar Se vocês Iriam se propor A trabalhar Mais vezes em dublagem Mas eu creio Que pelo jeito Então Vocês estão Totalmente abertos Sim, claro E apaixonados Que venham Um, dois e três Que vire um seriado Ia ser bacana Além de ajudar No orçamento Tem três bacuri Aí para criar E até um pouquinho Também mais De tranquilidade Para fazer Passar por essa experiência Que é uma grande experiência E aí eu imagino A gangue já estava formada A gangue está formada E aí encontrou Com a Agatha Aqui Meu Deus do céu Estou com medo De controlar o Bianco Essa gangue aqui Vai longe Tomara Tomara Gente, brigadão Boa tarde Eu já vi o filme Foi um ótimo trabalho Meus parabéns Um beijo Mano Vocês são muito foda Valeu Tamo junto Sucesso, meu irmão Prazer te conhecer Força aí na profissão Caminhos abertos Obrigado Satisfação Bom, Baleirinha É isso Espero que vocês tenham gostado Tenho muitos agradecimentos Para fazer O pessoal da CDN Que é assessoria de imprensa O pessoal da Universal Pictures Muito obrigado pela oportunidade Agradecer a todo o elenco de dublagem Que foi extremamente solícito Extremamente educados Nos trataram muito bem Minha primeira experiência entrevistando alguém Eu fiquei muito nervoso Mas igualmente feliz E honrado Tá certo? Espero que vocês tenham gostado Vale ressaltar Que a animação já está nos cinemas Tá? E a nossa crítica No nosso site Está aqui No primeiro link Da descrição do vídeo Demorou? Valeu Falou E é nóis